Olá pessoal, aqui é o Akira do canal Técnica Vocal Gospel e após longos meses sem gravar, eu resolvi retomar os trabalhos de gravação, de edição e de postagem de vídeos aqui no canal porque alcançamos 20 mil inscritos e eu achei isso bem bacana, então em consideração a você que é inscrito neste canal, eu estou retomando o trabalho de ensino de música para você. Também resolvi melhorar um pouquinho, aprimorar um pouquinho a gravação dos vídeos, agora fazendo uma captura de áudio separada, a captação de áudio agora eu estou fazendo aqui usando microfone, antes eu fazia a captura do áudio direto na câmera, não ficava muito bom, eu acho que agora vai dar um salto de qualidade. Para continuar o trabalho aqui do canal, eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre divisão vocal que é um assunto que eu gosto muito, divisão vocal, então o primeiro exercício que eu vou passar para vocês é hoje neste vídeo e é um exercício sobre a tria de harmônica, cada acorde para entender divisão de vozes você precisa entender um pouquinho de harmonia e cada acorde ele tem três notas chamadas primeira, terceira e quinta essa regra da tríade é que forma a divisão vocal de um coral, de um back vocal e nós vamos fazer esse exercício aqui nesse vídeo, então a tônica, a primeira nota fundamental ela geralmente é feita pelo baixo, então você aí vai escutar agora como eu faria uma tônica no baixo a nota fundamental, a chamada primeira nota, escute aí o baixo agora a segunda nota nós vamos chamar de intervalo de terça na verdade a gente precisa de intervalos de primeira, terceira e quinta primeira, terceira e quinta então eu vou apresentar aqui várias vozes, vou tentar construir várias vozes baseadas na tria de harmônica eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar um barítono em terça, vou colocar o barítono em quinta porque notas graves, agrupadas, muito próximas, dão um incômodo no ouvido então eu vou saltar da voz masculina baixo para o barítono em quinta então escute aí como é que eu faria um baixo, aliás um barítono em quinta terceira voz masculina, vamos colocar aí um tenor o tenor a gente vai fazer o seguinte, primeira, terceira, eu não coloquei a terceira no barítono porque dá um conflito, notas próximas, graves, soa muito estranho então primeira, baixo, terceira, a gente não coloca nada quinta, barítono e oitava a gente vai colocar um tenor fizemos primeira, não fizemos a terceira, fizemos a quinta, fizemos a tônica, a tônica oitavada lá em cima então a gente agora vai entrar nas vozes femininas vamos fazer o seguinte, se eu cheguei aqui na tônica a tônica e a oitava são a mesma nota e agora eu vou ter que acrescentar as outras notas do intervalo com as vozes femininas se eu cheguei na tônica, a tônica pode ser considerada a primeira então a terça eu vou colocar um contralto ouça aí como é que eu faria um contralto na terça agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um mesosoprano na quinta escuta aí e por fim a gente vai colocar um soprano na oitava ok? escuta aí como a gente faria um soprano na oitava agora escute como ficaria a junção de todas as vozes tente fazer isso no seu grupo de coral, no seu grupo de back vocal tenta fazer isso eu juntei todas as vozes foram seis vozes três masculinas e três femininas mas vamos fazer o seguinte vamos reduzir para quatro vozes duas masculinas e duas femininas veja o resultado como fica escute por fim estamos chegando ao final desse vídeo e eu vou deixar aqui um pequenino ensaio da música O Vim de Adorar essa música está dentro do Inário Presbiteriano você vai ouvir aí as quatro vozes dessa música numa harmonização que se encontra dentro do novo cântico o Inário Presbiteriano o próximo vídeo será justamente como fazer essas quatro vozes beleza? obrigado pela atenção Deus abençoe todos vocês graças e paz do Mestre Jesus e até a próxima obrigado por ter assistido abração tchau aqui é o Akira e esse é o nosso primeiro ensaio A Vim de Adorar ao Deus Criador na terra e nos céus é eterno Senhor ao Deus que habitando no reino da luz a paz se revela por Cristo Jesus quatro vozes divididas baixo, tenor, contralto e soprano o e amém adoro e é no e quando an